Nunca fui mal mais de um dia aqui Pois nunca te soube, deixe-me ver Não consegui escrever tudo isso em ti Na trilha pareceste, eu me deixei E mesmo que o tempo passe lá fora Eu juro que sou o único que nunca me abandona E mesmo que o vento torne a cor Sempre serás o fim do início da amiga história Da amiga história Da amiga história